Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Já acordei aonde? Na piscina, fia, tomando sol, ficando mais escurinha ainda. Estamos aqui, minha mãe, minha sogra, o Beto, só que eles estão lá na piscina que eles vão fazer hidroginástica. Eu não tô afim não, aí eu tô aqui tomando solzinho pra ficar mais bronzeado. Aí eu vou pegar uns trechos deles fazendo exercícios. Então é isso, sim, bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. Muita, muito cedo. Vamos lá, joelho, ela é com joelho. É isso aqui, ó. Aí eu tô tomado e agora bora a almoçar, gente. Coloquei um shortzinho, um blusinho e vamos assim, o básico mesmo. Depois a gente vai lá pra rede. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cada pé de árvore desse, ela quer uma foto, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom aí? Tá bom aí? Com alegria? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum? E aqui, ó, o caminho do seixo rolado, objetivo, amassejar as plantas dos pés, onde estão localizados os pontos reflexo do corpo e melhorar a circulação. Então, como é mencionado lá, pode ser que você comece a sentir uma dor e aí você tem que parar, né, porque aí ele vai localizar onde o seu pé dói mais normalmente. E aí você consegue ter essa noção, mas a ideia é que ele ensageia. Continuamos firmes, mas o pé, eu vou dar uma dolorida, hein? Vou dar uma dolorida agora, mas é legal, a experiência é boa. Acabando, galera, falta pouco. Acabou, consegui. Aí não foi fácil, hein? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Nos passeios turísticos aí, por enquanto vai se encerrando. Mais tarde teremos mais novidades para vocês aí. Estarem mais próximos aí com a gente, beleza? Então, olha o cenário aí atrás, que beleza. Olha o cenário aí com a gente, beleza? E aí galera, vocês viram ali a passagem, né, das pedrinhas com massagem? Então eu tô levando minhas senhoras aqui pra ir lá fazer. É muito tranquilinho, super relaxante. Então vamos, vamos. É quase isso mesmo. É, pra não relaxar a gente relaxar. Eu só não entendo porque aquela média é muito devagar, mas... Não, é que tem que ir devagarzinho. Mas é muito bom, super relaxante. Calma, nem fez. É massagem nos pés, mas você fazendo com as pedrinhas. Isso, é sem chinelo. Sem chinelo. Já tô desistindo. Não. Agora elas vão iniciar massagem dos pés, super relaxante. Mas tem que ir até o final, hein. Não. Se eu não perder, eu só. Isso, é. Isso, é. Gente, tu é doido, dói tudo mesmo. Mas já? No começo? Dois. 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 Hoje eu fiz o caminho. Tá no vídeo aqui, eu fiz. Como que eu ia indicar algo que eu não fiz? Mãe, se você tá relaxada e tá mentalizado. Só que eu fiz de chinelo. Você foi chinelo? Nossa, fala. Fiz não, tá no vídeo aqui. É uma delícia, vamos lá, vocês conseguem. Eu vou aqui dando motivação pra vocês. Vamos lá, minha gente. Falta pouco. Vai piorando cada hora, é isso mesmo. Olha, olha. É, pé. É, pé de chumbo. Acostumado a andar no que, mãe? Atrás de chumbo e cabra lá no alto. No pedra? Mas vai mais devagarzinho, né? Porque senão elas vão ficar muito pra trás, tadinhas. Vamos lá, gente. Vamos lá lá, ó. Tá vindo mais gente. Vai passar vocês. É a corrida, é a corrida. Vamos lá. No final das pedras tem o ouro. Tem uma ponta que dói, viu? O meu já sei onde dói mais. Onde? 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 É. Vocês vão conseguir. Não vou não, né? Vamos lá, daqui a pouco melhora. Do céu. Daqui a pouco melhora. Eu vi aquela moça daquele jeito, eu nem imaginava. Você nunca vê. Melhora, é, daqui a pouco você costuma com a dor. Ó, tá aumentando muito o passo aí. Tô vendo, hein? Quer que eu faça de novo? Amanhã. Não pode fazer duas vezes seguidas, senão faz mal. Dona Maria, a primeira a chegar aí, ó. E aí, Dona Maria? Sim. Doe nos pés ou não? Não, tá bom. Mas doeu? Deu um pouco? Eu tô chegando no final. Continua a vida aqui, massagiar seus pés. É muito bom. Qual que é a experiência? Tô chegando, gente. É muito bom. Qual que é a experiência? Gostou? Que experiência maravilhosa. Vem aqui fazer. Vem aqui no SESP fazer, vocês quiserem. É muito bom pra vocês. Massagear os pés. E aí, Minnie? Foi tranquilo a passagem, massagens? Nunca mais. Tá vendo tudo. Não gostou, não, Pê? Não, não. Ainda tá gostando. Tranquilinha de fazer. Nossa. Meu Deus. Ah, eu fiz umas três vezes. Se fosse valendo aquilo ali, eu tinha perdido. Eu fiz três vezes, sozinha. É verdade. Deus tá vendo. Mais pra crianças aqui, ó. Com tobogã e tal. Bem bacana. Paramos aqui na lanchonete pra tomar um sorvetinho. Eu tô tomando de iogurte com frutas vermelhas. Minha mãe tá tomando um cafezinho. E, gente, tem um bolo de couve com calda de capim santo, gente. E é muito bom. Eu amei. Minha mãe vai tentar aprender pra ver se sabe pra dentro. Vai ensinar. Bolo de couve com calda de capim santo. Vou pegar a receitinha, tá? Nossa, eu amei. E o sorvete também. É tão baratinho. 2,80. Sorvete de iogurte. Então, aí você escolhe a calda. Hum. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. quer dizer, tomamos banho, mas a gente não tomou banho, enfim, estamos indo comer, eu, minha mãe e o Beto, minha sogra não quis esquentar com fio, é meio macabro né esse barulho, e aí estamos indo comer e depois vai ter show dia, o que é amor hoje? hoje é jazz, e eu preciso subir vídeo para vocês também né, então, vamos embora, encher a pança, chegamos, a gente ficou lá curtindo, gente, não dá nem para me ver, ficamos curtindo o showzinho lá, mas, estava bufado hoje gente, era jazz, ninguém estava curtindo, estava meio ó, aí a gente veio logo para cá e vamos dormir, minha mãe estava contando uns casos aqui, de quando ela era mais nova, eu dei tanta risada gente, outro dia eu peço para ela fazer que nem que ela, que nem que nem que nem o Paulo conta, para vocês, vocês vão dar risada demais, então bora dormir, porque amanhã tem mais né, até amanhã bom dia gente, linda, nós estamos aqui tomando café, e o povo aqui levantou com fome, viu, vou mostrar o pratinho de cada um, a começar, a começar pelo prato da minha mãe ó, pão, pão de queijo, bolo, ovo, sucrilhos, mamão, abacaxi, um cafezinho, e ela disse assim, que tudo isso aqui pode, depois de uma caminhada né, a minha sogra também está bem calibrada ali, os pratos dela, do Roberto só tem esse amor, eu comi um pedaço de bolo, e quatro pão de queijo, meu tempão, pão de queijo, e bolo, e ovo, suco e café, é, eu só peguei isso aqui, foi, chama, chama sua parceira para fazer o nado sincronizado, fazer o nado sincronizado eles vão fazer o nado sincronizado, quero só ver, vai mas não tem que ver o nado sincronizado, não tem que ver, vai A coragem está ali pessoal, uns querendo dormir, a Dona Rita querendo dormir, uma querendo ir para a rede e eu querendo ir pescar, mas tá difícil, tá difícil aqui ó, a coragem da galera, ó a animação da Romina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coragem da Romina, gente, é muita coragem, vamos coragem, coragem da Romina é importante. Esse daí é o GH véia, esse é o GH véia lá da Bahia. Só o pé aí, você fica sentada Fica sentada Aê Pera aí Segura bem Se pendura Aí estica a perna Pendura os joelhos Ó pra minha mãe Deus me livre, pegar carona com tudo E aí galera, animada aí pra pescaria? Já tem Faz mais ou menos umas duas horas já Que a gente tá caminhando, procurando Cada hora a gente para no lugar Pra fotografar E tamo aí Estamos chegando Já avistamos água, pode ser que Estejamos no caminho certo Caiu um bicho Ai que medo Falou com você Bom, falaram que eu tava vindo no caminho errado Mas eu acho que ó Acertei na mosca Né, Ramin? Chegamos galera Vamos ver como funciona aqui Mãe, pega aí Mãe, vai pegar pra mim? Não? Pega um pra mim Vai pegar pra mim Mãe, vai pegar pra mim Mãe, vai pegar-a Estamos aqui tentando pescar, gente. O peixe só pega nossa comida e vai embora. E a gente só fica aqui achando que tá pegando. Ele puxa e vai embora, gente. Nunca pesquei na minha vida. É a primeira vez. Minha sogra disse que eles só vão encher a pança. Mãe, puxa o seu! Tá, mãe, mas você puxou muito devagar, muito rápido. Sim. De novo, ó. Ele só come. Pera aí, gente. Pera aí. E nós vamos tentar conseguir pegar um peixe. Mãe, ali, ó. Mãe, pega o seu... Pera aí, só. Pedro, ela perde a minha mãe. Pera aí, mãe. Vai, mãe. Ó o peixe, mãe. Vai, vai para a tela, mãe. Gente, o primeiro peixe dela. Mostra, sogra, seu troféu. Gente, ó o meu troféu. Eu fui a primeira, gente. Olha, que bichão. Dá um beijinho, dá um beijinho. Soltar, né? Deixa eu tirar uma foto. Ah, é? Tira a foto. Pera aí. Pescou de novo. E o Roberto também, só que a gente acha que ele pegou o mesmo do dela. Olha o preço! Meu meu meio é filhote. Gente, eu não peguei nenhum. Os meus só comem e vão embora. Vou tirar foto dos pescadores, peraí. Sogra tá com três, eu tô com um e a Mini com um. Vai, amor, o seu peixão. Mostra o tamanho do seu peixão. Que peixão, hein? Pesquente, hein? Olha pra isso! Ele tá mandando um beijinho. Dá um cheirinho nele. Dá um cheirinho? Vai embora. Quero pegar o maior agora, já que eu tô experiente. Mãe! Tô me humando, amor! Mãe! Olha o tamanho! Gente, o pessoal não vai acreditar. Olha o tamanho! Gente, olha o tamanho do peixe. Vixe, quebrou. Olha o tamanho. Gente! Mini, tira foto! Mãe, bate foto. Eu vou inspirar. Vem logo pra cá. Eu vou pegar ele. Você vai conseguir? Eu vou. Cuidado pra não machucar. Aperta forte, forte. Forte, forte, forte. Tem que ser forte, senão ela vai se bater. Tem que bater, tem que apertar ela forte na goela aí, ó. Forte. Forte, que aí ela não coisa. Aqui? É, vem aí. Aperta forte. Mãe, rápido. Segura forte, segura forte. Gente! Mãe, meu peixe! Gente, foi eu que era o peixe. Gente, foi eu que era o peixe. Mãe, vai. Gente! Mãe! Meu peixe! Meu cabelo tá bom, tá ótimo! Gente, peço! Eu vou soltar. Olha! Pode. Gente! Gente, não é de perto, peraí. Nem mais a perto. Eu não posso comer, não? Não. Mãe, olha pra cá, mãe. Ai, mas o peixe não soltou. Gente, eu vou soltar. Peraí, peraí, peraí. Cuidar pra só não cair. O Baird figura é ela. Não, eu vou botar aí que ela vai embora. Mãe! Gente! Pronto, já acabou. Já acabou o nosso concurso. Bom, pessoal, chegando ao fim aí, é o nosso dia de pescaria. Vamos colher as informações aqui das pescadoras novatas. Elas não queriam vir, né? Você lembra como que estava a coragem delas. Vamos ver aqui. Pescadora Rita de Cássia, o que você achou da experiência? Gente, eu amei. Eu nunca tinha pescado assim. Peguei um peixe, depois vocês vão ver, não sei se vocês já viram, né? Dois quilos e meio. Eu fiquei louca com aquele peixe. O que você, Ramine Lima, o que você achou da pescaria? Ainda mais que eu ganhei de você, amor. É, os resultados ficaram. Vamos lá. Que tinha 14 com um prêmio, que foi o peixão. Então ele é um extra. Valeu demais. Isso, é. Isso, é. A Ramine com 12. E eu com 9. Tadinho de mim. E ali a assistente. A assistente. Que deu toda a isca e soltava os peixes de volta na água. Paramos aqui na lunch night pra tomar sorvete de iogurte. E dessa vez eu peguei por causa do chocolate. Gente, é muito baratinho. Ele é muito bom. E tá tendo um ensaio ali da... Hoje vai ter moda de viola? É isso? Sertanejo. Alguma coisa assim? Roda de viola. Roda de viola? Moda de viola. Aí mais tarde a gente vai pra lá assistir. Estamos bem aqui. Bem de boa. Todo mundo tomando sorvetinho. Estamos de boa. Bom dia, gente linda. Nossos últimos momentos aqui no Sesc Bertioga. E já estamos tristes, viu? Porque vamos voltar pra realidade. Vamos ter que fazer faxina, limpar a casa, lavar roupa. Nada mais de piscina. Nada mais de comida pronta na hora que quiser. Porque a gente vai ter que fazer. Mas com os corações muito gratos, meu Deus, por essa oportunidade. Não é, Bem? Sim. Muito. Lugar muito massa. Se você tiver carteirinha, entre no site e faça, gente. Porque é bem bacana. E aí, então, a gente vai lá pra piscininha. Piscininha, amor. Piscininha. Vamos lá. E depois ao almoçar, arrumar as coisas e partiu pra casa. Partiu. Não é não? Então, simbora, Bem. Hora do almoço. E hora de dar tchau. E, gente, acabamos de comer uma sobremesa maravilhosa. E aí, peguei mais um pouco. Tá tudo bem, colega? Do meu marido. Porque ele gostou tanto. Que é um pudim de tapioca. E a gente vai tentar descobrir como é que é. Porque eu já fiz o bolo de tapioca. Mas esse é o pudim. E ele é totalmente diferente da forma que a gente fez. Olha só. Ele é bem molinho aqui por dentro. Com a consistência de pudim mesmo. E só aqui tem umas bolinhas daquela tapioca. É muito bom, gente. Ó. E uma consistência e um sabor de pudim de verdade. Hum. A hora de partir. Tu se acostumou, né? Tu acha que agora vai pegar peixe toda hora, né? Agora, meu filho. Eu vim pra aqui nas descansadas. Fica a mão da pôr com o pôr. Mãe, até agora eu não acredito, mãe. Você acha que eu acredito? Eu acho que alguém botou no meu ação. Menina, quando eu vejo minha mãe... Tá... Uai, tá pesado. Quando puxou. Mãe, com o negocinho daquele. Acho que dava uns oito quilos. Ô, louco. Não, acho que era uns oito quilos. Muito grande, gente. Não dá nem pra acreditar. Os meus eram tudo pequenininhos. Poxa vida. Mas, pelo menos, eu pesquei. Minha primeira vez. Estamos em casa. Agora sim, na nossa casa. Jogamos as coisas aqui. Depois a gente vai arrumar. Acabei de tomar um banho. E vamos descansar. Relaxar. E voltar à vida normal. A realidade. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias aí. De descanso. Realmente. Literalmente. Eu quase não gravei o Roberto. Porque me ajudou bastante na gravação desses vlogs. Que nós passamos aí em Bertioga. Mas sabe que foi feito de muito carinho pra você. Mas, sou muito grata a Deus pela amizade de vocês. Por vocês me acompanharem. Grata por vocês me entenderem também. De que eu precisava desse tempo, né? Dessa folga, podendo dizer assim. Dessas férias. E agora sim. Estou renovada. E de volta pra rotina. E amanhã já começa um vídeo novo pra vocês. Daqui de casa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal. No site do sucesso pra gente poder ficar mais próxima. Tá bom? Um super beijo. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.